Se você é do clube dos que adoram lazer e esportes, a Colmeia tem uma novidade. Chegou o The Club, um clube completo com muita atividade. São mais de 40 itens de lazer para todas as idades. Você escolhe apartamentos de 3 e 2 quartos, espaçosos e deliciosos, todos com varanda. Viva a qualidade Colmeia todos os dias. Visite o decorado e entre para o The Club. Viva a qualidade Colmeia.